MÚSICA Não há maior privilégio do que ter a presença do próprio escritor aqui conosco para uma palestra e um bate-papo com vocês, o escritor Sérgio Bandeira de Mello. Muito bem-vindo, Sérgio. Sérgio Bandeira de Mello. O Amilcar morava a 80 quilômetros do Rio de Janeiro. O Amilcar tinha chegado no Rio em 1925 e vai trabalhar em uma farmácia. Ele começa como atendente e depois vira prático de farmácia. O Amilcar é solteiro, casado ou viúvo, dependendo do livro. Mas o Amilcar chega solteiro, vai trabalhar na botica Santo Antônio, a antiga botica Santo Antônio do Império, mas ele quer, na verdade, uma colocação na polícia. Ele já vem, quando sai de Terezópolis para vir para o Rio, ele quer trabalhar na polícia e quer trabalhar na parte de homicídios. E eu botei a farmácia do Dr. Malheiro justamente encrustada dentro da muvuca da época, que era Glória, Catete, o Palácio do Catete, justamente ficava ali no meio, Laranjeiras, Botafogo, centro da cidade, que era completamente diferente. Ele acabou conhecendo a principal personagem do Amor e Zósio. Amilcar entra em 1925, como eu falei, na polícia entra em 1927, entra pela delegacia de roubos ou furtos, e depois que ele vai para o homicídio, que é o lugar que ele queria trabalhar. Em 1930 teve a Revolução de 1930, em 1937, que é da flor do terentismo, foi a época do golpe do Estado Novo. O Plano Coen é uma coisa que os integralistas fizeram para botar a culpa nos comunistas para provocar o golpe que veio. O Plano Coen foi divulgado em setembro de 1937, o golpe veio no dia 10 de novembro de 1937. O curso de História do Brasil acabava em 1930, quando o dia 2 de outubro acabava. Não tinha mais. Por que não podia falar em Getúlio? Porque os inimigos da ditadura militar eram o Jango, não podia falar em Jango, não podia falar em Brizola, não podia falar em ninguém. Então, a história do Brasil acabava ali. E aí eu fiquei com essa curiosidade, quando eu fiquei mais velho, eu pensei, vou pesquisar essa história e acabou nisso aqui. Eu, basicamente, fui ser o curioso da parte que ligava em 1930 a 1964. Quando eu comecei a escrever O Rabo do Bookmaker, era baseado numa história que eu conhecia, que era de um bookmaker, o ex-bookmaker que eu conheci. Ele era pai de um amigo meu. Ele tinha sido bookmaker na época que o jogo era legalizado. O jogo foi proibido em 1946, com o Dutra no poder. E o Carlão, ele vira Pedrão no livro, mas o nome, na verdade, é Carlão, ele era pai desse meu amigo e brigou com a mulher, mas não tinha dinheiro para sair de casa e ficou morando no quarto de empregada. Um dia eu fui na casa dele, ele me chamou para tomar uísque, e aí ficou contando as mágoas dele e falou que, como ele conheceu a Dona Ir, que, no caso, é a Regina, o personagem, que disse que tinha sido um lombário na Associação dos Empregados do Comércio, tinha vindo uma bunda passar, e a vida dele se transformou completamente a partir disso aí. O Amilcar surgiu daí e já surgiu por conta do Ivan Vazquez. Ele surgiu com 58 anos de idade. O assassinato sem memória, ele foi feito num ano que é muito especial para mim. Minha mulher está aqui, eu casei com ela em 1983, eu conheço bem a Isabel, então, nessa época, eu me lembrava muito das coisas que aconteciam. E, no rabo do bookmaker, eu sofri muito na Biblioteca Nacional, não existia ainda o Google para fazer pesquisa. Por que eu quis escrever um livro em 1983? Porque eu me lembrava muito do ano. Então, ia me poupar tempo, eu sabia o que tinha acontecido no ano. Eu sabia que foi a época dos presidenciáveis que começou o Orelhão de Chaves e Malufs e não sei o que, e Brizola. Eu sempre tinha essa vontade de escrever uma novela. Eu falei, pô, vou escrever uma novela no meu blog. E era diária mesmo. E eu tenho outro blog, que é o blog do G, quando eu faço a minha propaganda particular aí. Você vê o pros e versos da minha cidade, que é o caderno de literatura do Globo, eu nunca fui citado. Tenho sete livros, nunca fui citado. Eu comecei a fazer com o meu blog, e por meio do blog eu comecei a atingir um público maior. E eu acho que por causa disso também eu estou aqui. Toda novela tem comercial, né? O nome eu também tinha. E estava sempre em negrito, porque eu não queria ver o comercial, eu passava adiante. Derreta o inimigo com lança-chama de dragão. Bom para você, melhor para o canhão. Visite o nosso Very Hot Heist. Quem quiser ler as Flores do Trino de Nuno, seu Pedra Bruta, você pode entrar aqui. E eu fico imaginando que ator poderia interpretar o Amilcar. O Amilcar, o nome dele é Raul Leite Bandeira de Melo, meu avô. Quando o meu pai fez 80 anos, ele estava fazendo aquela seleção de fotos para botar o PowerPoint. E ele falou assim, por que você não pega o Amilcar, as fotos do seu avô? Eu sou filho único, ninguém vai poder reclamar nunca desse negócio. E o meu avô, ele batia com a descrição que eu tinha do Amilcar. Podia ser o Paulo Bete, por exemplo. O Paulo Bete, legal. Foi com os 100 anos da independência do Brasil. Aí tem uma festa num clube, clubes portugueses, que tem muito no Rio de Janeiro. É um português que está nessa festa com a filha. Ele é um comerciante de cegos e molhados da Rua do Acre. Então é esse cara que era riquíssimo, que era o Manuel Albuquerque, e a filha que já queria uma ascensão social. Agora, por que Amores Isósceles? Porque o cara é não assumidamente gay. Ele se descobre gay na lua de mel. O cara se apaixona pelo imediato do navio. Começa um inferno na vida dessa menina, que volta grávida. Todo mundo achando que o cara é um garanhão, porque já engravidou a menina na lua de mel. Tudo foi por causa do Antônio Pedro, que era o imediato do navio. Mas ela é apaixonada pelo cara também. Então, Amores Isósceles, na verdade, é porque, depois, a maneira que ela tem de se relacionar com o marido é sempre por homenagem à toa. Dois lados do triângulo são sempre iguais, que é ela e o marido. Eles acabam muito unidos, inclusive. O Tenetim ficou com uma coisa romântica, e as meninas entraram naquela época que a mulher tinha, de preferência, de casar com o militar. A Paulina é professora formada no Instituto de Educação. Vocês todos conhecem daquela série Anos Dourados. Três estudavam no Instituto de Educação. As três são formadas professoras. Aos 21 anos, nenhuma tinha casado com oficial nenhum. Então, foram... Bom, pode ser, ao invés de ser tenente, pode ser capitão. Ou então, não. Então, pode ser cabo. Se eu trabalho muito o universo feminino, nesse aí, eu acho que eu extrapolei. Porque esse júri-suspeito que eu falo, na verdade, é tudo mulher. Inclusive, a pessoa assassinada também é mulher. Era a Heloisa Arruda, que era uma secretária trilíngua. Ela falava francês e inglês. O francês, naquela época, ainda era muito importante. E ela era mais ou menos que movimentava o jornal. O Amilcar entra para dar uma ajuda para o Bueno, porque o Bueno está encostado. Tive um diálogo, porque eu falei um monte de barbaridade pela boca do Amilcar. E aí, o Duda, meu irmão, que é um cara superchato, justamente para ver perfil, ele falou assim, Gia, o Amilcar não fala isso. O Amilcar é educado. Se você vai ser tudo o que você escreveu no Rápido Bookmaker, em 1956, foi ou não vai... Pô, agora vai, pô. O cara mudou? Não. Ou ele é ou não é. Aí eu falei, tá certo, eu criei o personagem. Então, a coisa vai sendo feita à medida que o texto é trabalhado. A Biblioteca de São Paulo continua com as suas programações. E, por favor, voltem aqui. A casa sempre é aberta para todos vocês. Está bem? Muito obrigado. 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 Obrigado.